E aí galerinha, quem fala aqui é o Kotoru e o Hitokiri por nos ouvintes pra vocês, tudo belezinha? Vamos trazer esse jogo de corrida aqui, parece bem diferente então, então vamos trazer pra gente conhecer. Tá, vamos em configurações aqui, felizmente não tem PT-BR, mas vamos lá, em relação de filme, não, acho necessário, processamento, peço deixar tudo em alto, monitor blue, inclusão de bint, chifing... Bom, crescimento, música também, deixei 100%, tá, a gente pode customizar também as músicas, por exemplo, se vocês tem músicas que vocês querem escutar, vocês colocam nessas cartas selecionadas aqui, e jogam enquanto curte sua música. É um jogo que você precisa jogar solo e tanto, e tanto, multiplay, singleplay, e tem a campanha. Eu vou solo, então, vamos lá. Tchau. 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 Bom, esses carros tem duas versões, ele tem a versão de cima e a versão de baixo, então no caso de vocês derem cambalhotas, ele simplesmente vai continuar correndo. Muito obrigado, Teste! Ele também tem armas, tá? Cura, Míssel, muito bom! Beleza, é só passar nessas faixas etárias aqui, igual por exemplo, em verde tem velocidade, vai ter outras que vai ter liberação de armas, mísseis e outros itens aí. A gente tem esse turbinho aqui, que é tipo um nitrozinho. Beleza, acertei o 1 e foi. Beleza, escudo-raid pra nós. Mais um nitro. É, meu amigo, se você tivesse em PTBR estaria bom, né? Porque no meio da corrida não dá pra ficar lendo isso aí. Valeu! Isso aí! Atrapalha mesmo! É o carnista dessa letra. Segunda posição, são quatro voltas. A gente tem um medidor de velocidade, né? A gente tem um medidor de velocidade, né? O jogo é bem simplesão, tá, galerinha? Não tem muita coisa difícil, nem nada do tipo. É, tá legal. Tá. E aí Se inscreva no canal. E escorre, hein? Um ótimo jogo para jogar aí com os amigos ou online. Eu ia até mostrar para vocês online, só que eu não achei muitos servidores, então achei muito pouco, eu fiquei mais de 3 horas esperando o servidor ali, então eu recomendo mais vocês, se quiserem comprar esse jogo, comprarem para jogar com os amigos, tá? E aí? E aí? Meu amigo CZ. Beleza? A gente atira, galerinha, desequilibra eles, tá? Então essa é uma vantagem boa. Filha da mãe está correndo, hein? Vou usar um pouco do meu nitro, o nitro é aquela barrinha verde ali, do lado da velocidade dos carros, então a gente passa em cima desse verdinho, ele enche o nitro, simples assim. E aí? 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 A gente também tem esse pool aqui Minha milha, a gente já deu 13 voltas A gente ainda não terminou Deixa eu ver aqui A gente tem a garagem Alguns bloqueados A gente tem mudança de cores Bilboinas O que mais que a gente tem aqui? Pinturas né? Chega até nível 30 Temos atingimento de pinturas também Temos pneu Esse que é mais da hora Deixa eu ver esse aqui Bastante coisa Como eu disse galerinha É um jogo tipo Bem simples Não tem muito assim Grande coisa e tal Que negócio todo Mas Como eu disse É mais pra jogar com os amigos Se vocês tiverem amigos pra jogar Fica bem Bem da hora Time de rança Eliminação Demolição Criado Temos arenas Temos Caixa Crew Temos aqui Beleza Treinamento Completo Temos Temos Dom Abertura Primeiro temos a iluminação do tempo, depois das corridas Beleza? Já vamos 2 3 4 5 5 Por enquanto tá fácil, galera, né? Porque eu tô no início aqui, que é de treinamentos e eliminações. Hum! 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 O mais legal que eu acho nisso aqui é a arena, que é todo mundo contra todo mundo, é bem da hora Claro, ei Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aí você virou ninja, hein? Vamos lá. Sai, sai. Sai que eu nisso. Meu amigo, eu usando nitro assim ainda me passou. Muito gostoso. Ele caiu ali. Ele caiu ali. Ele caiu ali. Ele caiu ali. Tchau, tchau. E foi. Beleza, mais um item na garagem. Tá, vamos aqui na garagem aqui. Liberou algum? Ainda não, hein? Tá, aceleração. Esse aqui tem mais aceleração, hein? Tá, vamos com esse aqui. Tá, vamos lá. Olha, temos ali, é top, hein? Tá, vamos lá. Minha missa corre meio rápido, hein? Sai, carniça. Hum! Aí não, né, minha amiga? Aí você me quebrou, hein? Tem 4ª posição. Tá, vamos lá. Tá, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não, não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Como eu disse galerinha, esse jogo é mais interessante jogar com os amigos aí, do que jogar solo, mas é uma boa distração, dá para distrair bem, o jogo não é pesado, os gráficos também não são tão exigentes, esse jogo roda até no notebook, super de boa, eu cheguei a testar, então é super tranquilo, como a maioria dos jogos que eu trago para o canal, né? Beleza, experiência, já vamos aqui em garagem, pega a tua, deixa eu só dar uma faziguada aqui na sua cor, Beleza, temos o Bode aqui, dá para a gente mexer aqui mais, é, não tem muita diferença aqui não, Nível 5, é, por enquanto, bônus Nível 1, por enquanto, algumas cores aqui, Mais, alguns adesivos, que tipo de pneu que tem aqui, Esse que desbloqueou, né? Tá, certo tem, não, não altera nada em velocidade, em brake, nada, só estética mesmo, Ah, vamos ver esse aqui mesmo, Esse aqui com a turbina, vamos ver se ele, se ele engrena, Bom, mas enfim, galerinha, eu acho que, deu para a gente manjar o jogo, como eu disse, é, o jogo é bem simplesão, não tem aquele, grande coisa, nem muito o que falar dele, é mais um jogo de corrida aí, com seu diferencial, que é esse estilo aí de, dupla face dele, né? E, tem essas armas, tem esses, esses desbloqueios aí, de outros carros aí, né? O que eu achei, o que eu achei diferentão, então resolvi trazer, para vocês conhecerem, Então, é isso aí, galera, eu espero que vocês tenham gostado ou não, não deixe comentar, dá um tapa no like, Se você não é inscrito, se inscreve no canal, ajude a divulgar esse vídeo, que a gente possa estar alcançando mais e mais aí, é, inscritos e possa estar melhorando o canal, porque eu dependo de vocês, galerinha, quanto mais inscritos, mais a gente pode trazer conteúdo de melhor qualidade aí, e lembrando aí, todos os jogos que eu trago, galerinha, são jogos, é, com valores em contas aí, tá? Então, não é muito caros, não são jogos pesados, e que rodam até em notebook, então é isso aí, galerinha, é, vou deixar vocês com esse restinho de corrida, e no finalzinho, vai ter um trailerzinho aí, para vocês verem, mais um pouco aí, esse jogo, é isso aí, com a Torohito que ele saindo aqui, falou, até mais e, sayonara! E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.